Na manhã desta sexta-feira, uma colisão entre uma motocicleta e um veículo próximo à rodoviária de Sorriso deixou a vítima ferida. O acidente aconteceu quando um taxista se chocou com um motociclista na saída da rodoviária. Eu estava saindo aqui da rodoviária, aí o ônibus estava parado e ela foi passando na contramão. Na hora que eu saía, eu não vi ela, não tive visão, aí ela bateu na frente do carro. Infelizmente, a moto acabou sendo atingida e danificada no impacto. A vítima foi prontamente socorrida pelos bombeiros e encaminhada à unidade de pronto atendimento à UPA de Sorriso, apresentando escoriações e dores no corpo. Após o acidente, a polícia militar foi acionada para registrar o boletim de acidente e realizar os procedimentos legais necessários. Tanto a motocicleta quanto o veículo envolvido na colisão ficaram com danos materiais significativos.